Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha só, então, o Yakuza original, né, que é da onde essa série é baseada, basicamente Ele foca em filmes de Yakuza do Japão, né, que é uma coisa bem comum, né, tipo filme de máfia, né Só que lá no Japão é bem comum, é, pelo menos, não sei se hoje em dia ainda é, faz tempo que eu não vejo filme japonês Mas nos anos 90, ali, final dos anos 80, anos 90, até nos anos 80, no começo, era bem forte Era filme de Yakuza, assim, de máfia, da máfia japonesa, né, então era algo bem comum, tinha muito, né, cara Tinha muito ator, muito ator famosão, até vários caras que vieram pra Hollywood, né, os caras ficaram tão famosos no Japão Que os caras de Hollywood, pô, precisamos de um japonês aqui, chama esse cara É mais ou menos isso que acontece até hoje em Hollywood, né, tem algum ator que é diferente, de alguma cultura diferente Que se destaca, chama pra cá, pra gente, né, falar que a gente é diverso Mas é isso que acontecia, e agora eles foram pra outro, e o jogo Yakuza, né, a série Yakuza É baseado nesses filmes, né, tal, então a história é toda feita daquele jeito, tal, pra ser um pouco mais sério E até os próprios filmes são meio assim mesmo, tem alguns filmes mais dramáticos, né, que são realmente, né, uma coisa mais pesada Tipo o Poderoso Chefão, né, pra ter uma comparação mais dura, assim, um filme mais de drama mesmo E tem filmes mais loucos também, que misturam essas coisas, né, um filme dramático, com porradaria, com um monte de tiro e não sei o que, né Coisas mais malucas, e é mais nesse que focou o Yakuza, né, e parece que aqui o Judgment vai ser um pouco diferente Porque não vai ser um filme tanto de Yakuza, né, vai ser mais um de detetive e tal Uma coisa mais atual, que tá acontecendo, sei lá, que fala mais, acho que os filmes de Yakuza eram uma caída Faz bastante tempo até, até na época que o jogo do Yakuza saiu, já tinha dado uma boa caída E hoje em dia, a gente tem mais, sei lá, eu não sei se é no Japão, tá, mas eu acho que essa premissa, né Se você ser um detetive e tal, parece que combina mais com os dias de hoje, né, um cara meio aquém da sociedade, né O cara não é nem bonzinho nem ruim, né, ele tá no meio termo e está bem popular hoje em dia, né, cara Então, é isso aí, então, eu vou dar uma passada aqui, tá, porque eu achei que essa cutscene ia ser mais curta Mas não, a cutscene tem umas 30 horas, tá, então vamos dar uma pulada, é muito da hora, quando você quiser acompanhar o jogo Mas já passou aqui 6 minutos, e ainda tem mais, ó, pode ver, a gente pulou uma cutscene pra entrar na outra Estamos aqui em Kamurocho, o bairro fictício de Tóquio, que se passa também o Yakuza E ele também vai se passar aqui o Judgment, e vamos dar uma olhada Agora a introdução do nosso personagem principal, a gente vai jogar com o mendigo Mentira, ele está disfarçado, como vocês vão perceber Olha aí, que barbinha, hein Que barbinha, pior que a minha essa barbinha, hein Barba lisa, né, esse é o problema também, eu também tenho esse problema Os japoneses também tem, que o cabelo é muito liso no Japão, né, eu também tenho cabelo muito liso Então nasce a minha barba, minha barba fica parecendo cabelo, não parece barba Não fica enroladinha, fica aquela barba, né Então é uma merda isso, mas tá aí, e tá vendo, a gente pulou de uma cutscene pra outra Como eu falei, é bem cinematográfico, é bem inspirado em filmes, tal, do Japão Então, né, quando você estiver jogando, espere por isso, é como se fosse um jogo do Kojima, tá ligado Tem horas e horas de cutscene, e aí, eu já pulei pro gameplay Pra gente dar porrada em bandido de rua, pra vocês verem como é o gameplay do jogo Ó só, ó só, eu falei, é briga de rua, tá vendo como ele é maluco? Como ele lembra Final Fight, como ele lembra o Streets of Rage lá, tá ligado? Olha que da hora, mano Você pode pegar as paradas, é bem estilo Yakuza Eu já trouxe aqui o gameplay do Yakuza, é, pra vocês E ele, é como se fosse um Yakuza, é, renovado, né Eles pegaram o gameplay basicamente igual do Yakuza 6, que é o último que saiu É, e renovaram, né, cara E foram, é, deram umas melhoradas E usaram basicamente o mesmo esqueleto do jogo Pra fazer um jogo novo É, só que com uma história diferente, né Porque, cara, olha Olha, honestamente Se tem uma coisa que não me enjoa no Yakuza É o gameplay, cara É divertidíssimo E como eu falei, ele é bem Calma aí que deu uma Vem, tem que bloquear agora É, ó, o cara tomou um bagulho ali Vem, vai, me bate, mano Ai, droga Me bate Vai Me bate Tá, beleza Colocão Vamos dar porrada em vocês Já que vocês não querem me bater Ó, ó Uh, uh Esquiva Como eu falei, né Vocês viram cutscenes ultra sérias E malucas E cutscenes, né Que, nossa Muito sério Alguém matou alguém e tacou fogo na pessoa Meu Deus, que coisa horrorosa Nossa, que coisa ruim Meu Deus Vamos ter que, né Vamos ver se dá pra pisar nesse cara Não dá Vamos pegar uma latinha aqui, ó Ó lá Toma, calatinha na cara Nossa, que o cara tacou o bagulho em mim Vem cá, vem cá, ô Kawamato Não, vem cá Para Ó, ó Com licença Muito obrigado Toma uma bicicletada É, como vocês viram A história é bem séria Quando a gente vai ir pra luta Pega a bicicleta Pega o cone Enfia o cone na cabeça Enfia o cone em outros buracos Fica a bicicleta no... Sabe? É loucura É diversão É videogame, né É uma coisa bem separada É, que a própria franquia Yakuza faz muito bem E o Judgment faz da hora E agora, prestem atenção Lembra que eu falei da barba? Presta atenção agora Ó lá Aham, a barba era falsa? Nunca que aquilo parecia uma barba falsa Como que você coloca... Você vinha pelo por pelo individual? Tudo bem Tudo bem, tudo bem E agora a gente vai... A gente tá na nossa missão aí É... A gente vai pra uma das partes Que eu também gosto muito Que não tem no Yakuza Isso aqui é uma coisa exclusiva desse jogo É uma mecânica nova A gente vai fazer uma parte de perseguição Aí vocês já vão ver, tá? Vamos aqui, ó Tem o mapa do jogo Bem da hora Bem comprido E é o mapa do Yakuza Pra quem jogou Yakuza Você vai estar familiar aqui já Pra ver que é Kamurocho Igualzinho é Kamurocho Só que em outra época que se passa, tá? Pode ver que tem alguns lugares Que são diferentes Né? Algumas lojas são em lugares diferentes Mas tem mais ou menos As mesmas coisas Que tem lá em Kamurocho Né, cara? Então Pô, é da hora Pra quem joga É fã da franquia Do... Do Yakuza É legal você ver a Kamurocho Na própria série Yakuza Você vê Kamurocho Em várias épocas Olha o tamanho desse cone Esse cone deve ter 1,80 quase Ah... É muito legal você ver isso, né? Você experienciar uma cidade Em várias épocas diferentes É... E... É da hora Vê em outra... Em outra reali... Né, outra realidade É a mesma realidade, né? Porque quando se passa Eu acho que se passa no mesmo mundo, né? Porque é no mundo real Mas... É em outro tempo, né? Não tá aqui a galera que você conhece do Yakuza Não tá aqui nessa área Os lugares que você conhece Deram uma mudada, tal Então parece... É legal isso Do jogo fazer isso É como se fosse o... O GTA, tá ligado? Você jogou lá o GTA San Andreas E daí depois você jogou o GTA 5 E tem lugares lá que você passa em Los Santos Do mesmo jeito, sabe? Então... É... É muito da hora E... É... É legal pra... Pra você... Parece uma cidade de verdade, né? E agora vocês viram ali Ele tá me dando uma foto lá em cima E essa aqui É o sistema de... É... De detetive mesmo Que esse jogo tem, né? Pra você checar Eu tenho que checar E eu tenho que checar Quem é o cara que é mais parecido Com essa foto Então eu posso vir aqui, ó Eu dou o zoom Aí eu examino, ó Tá vendo, ó Ó lá Ih... Errou, tá vendo? Ele tem ali as coisas, ó Usa um boné Tem uma jaqueta Ah... Tem os olhos da... Ah... De... Formato de amêndoa Tem uma barbinha mal feita E tem uma pinta na cara, né? Uma... Um negócio Então você pode... Tá vendo, ó Qualquer pessoa que tiver aqui parada Você vai poder examinar E já, ó Tá vendo? Ele já risca ali Fala, não, não Não é esse cara, não E você vai ganhando pontos por isso Ó, tem um cara aqui Que é bem parecido Com a foto Vamos dar uma olhada Olha aí Olha aí Ih, rapaz Não tem... Não tem uma pinta na cara Então não é ele Então vamos ver Esse aqui Esse aqui não é, né? É... É esse aqui, né? Só pode ser esse aqui Ó lá Agora vai dar certo Agora vai dar certo É ele mesmo Tem uma pinta na... Na nuca, não Na testa Então é isso, né? Eu recebi uma afirmação Ó, tal cara Você precisa perseguir tal cara Pra falar com ele Não sei o que E você vai lá E tem que fazer esses... Esses pontos detetive, né? Eles fizeram essas mecânicas Pra que você se sinta um detetive, né? Cara Isso é legal Uma coisa que não tem no Yakuza E é o foco desse jogo, né? Tem essa porradaria ali Que eu mostrei pra vocês Que é o foco do Yakuza, né? O Yakuza é o foco na porradaria Mas esse aqui não Esse aqui tem esses dois focos Você, né? Tem que perseguir as pessoas Igual a gente vai fazer agora É... E você não pode só... Só dar porrada, né? O jogo Ele tenta Botar essa mecânica de detetive Pra realmente você... É... Se sentir um detetive, né? Como eu falei Ele pegou o esqueleto do Yakuza E ele montou um jogo novo em cima, né? Cara Isso... Pô, é uma parola que eu vejo Que muitas empresas Deveriam fazer Tem muito jogo Que tem muito potencial Pra você fazer várias coisas É... E eles acabam não fazendo, né? Cara E você acaba perdendo Você pode criar vários Jogos com o mesmo esqueleto Mudando algumas poucas coisas Botando uma mecânica nova E tal E colocando coisas diferentes Pra que o jogo Fique... Sei lá Fique diferente mesmo, né? Cara Então... É legal ver que eles estão Fazendo isso E é legal ver que eles Vão começar a fazer mais Eu acho, né? Ó E agora a gente tem que perseguir o cara E tá vendo? Tem uns lugares aqui, ó Eu posso, ó Estou escondido Atrás de uma coisa ali Olha que cara Mal educado Ele vai empurrando os outros Tá vendo? Vamos lá A gente vai andando Eu tô de boa Ninguém tá me vendo Ó lá Bar da Sandra Ó lá Escondi Sossegado Beleza Vamos esperar aqui Vai, bicho Com licença E aí? Beleza, mano? Não posso chegar muito perto, né? Opa Subi aqui num bagulho aqui Né? Vamos lá Ele tá virando a curva Beleza Ele não parou Opa Agora ele parou Eita Eita Chamaram ele É hora de você pagar Você me deve o aluguel O cara implorando Dizendo Não Só me dá um tempinho a mais Mais uma semana A gente tá perseguindo Um cara que deve dinheiro, né? A gente é praticamente Basicamente um Como é o nome disso em português? Um agiota, né? É basicamente isso, gente É o Rappelman do agiota Ó lá E olha o estilo Do nosso personagem Ele tem Uma Uma corrente pra segurar a carteira Isso é muito coisa Dos anos 90, né? Na verdade Anos 90 É, no final dos anos 90 Anos 2000 também Cara É muito coisa Daquela época Os caras andarem com essa Com essa palhaçada Na carteira Mas é da hora É da hora Jaqueta de couro É um cara É um cara estiloso, né? Mano Convenhamos Não é um pouca merda Esse cabelinho de japonês aí Ih, rapaz Ih, rapaz Ó lá Não, eu tô aqui Checando o celular WhatsApp As gatas Mandaram as mensagens Não é você não Pode ir embora Olha só É legal isso, cara É legal que é bem diferente É meio tedioso Quando você fazer 30 vezes, né? Mas eu sei que Eu já vi alguns gameplays, né? Como eu falei O jogo já saiu faz um tempinho É Que eles conseguem Implementar algumas variações Bem legais aí Na perseguição, né? Não fica Tanta mesmice assim O cara parou pra comprar um refresco Ali A gente tem que esperar agora É isso mesmo Ei, você não encostou na máquina não, amigo Mas tudo bem Vamos lá Você não tem dinheiro pra pagar o aluguel Tem dinheiro pra comprar uma cerveja Seu vagabundo Ih, rapaz O cara tá na minha frente E agora? Beleza, beleza Tô perdendo ele não Não se preocupe Vamos se esconder aqui Olha lá Olha lá O que você tá olhando? O que você tá olhando? Vai embora, mano Vai, mano Olha o cara Você viu como ele é mal educado? Ele vai empurrando as mulheres, mano Olha lá Vamos ver Parou Pra fumar um cigarro Ele tá indo pro Distrito dos Campeões É isso aí Beleza Ele tá indo pra um lugar que é muito fechado, né O Champion District aqui Ele é... Vários bequinhos, né Ele tá falando Eu vou passando aqui de novo Que já tá há bastante tempo Ele foi lá Voltou pra fumar um cigarro Vai, mano Vontade de pegar aquela moto Tá vendo aquela motona ali Que tá passando na esquerda do cara? Jogar na cabeça dele Filho do mamãe Vamos lá Se esconde aqui, ó Tá com... Tá com as pernas em dia, né Pra dar essa baixada rápida aí, mano Tem que tá bem Tem que tá com o quadril Com as pernas em dia Pelo amor de Deus Dói que é uma beleza Foi pra voltar também Eu tô escondido Esse poste Igual o desenho do Lonely Tunnel Só atrás do poste Vambora, vambora Estamos chegando já Vamos dar uma corrida Não Ó, ó Sentiu? Deu um walk ali Fiz igual o Michael Jackson Fui, ele viu Opa Voltei Agora vamos ficar olhando ele aqui no beco Vai, bicho Ó lá Esse aqui que você vai fazer nesse beco aí, hein, querido Beleza Beleza Conseguimos Conseguimos Completamos a primeira parte Vambora E agora, ó Agora vem outra fase De... Do seu trabalho como detetive Que você vai ver Olha aí, ele vai falar Ah, o cara chegou aqui e tal Como eu falei, eu vou pular a historinha Porque senão a gente vai ficar seis horas aqui Mas agora a gente tem que dar uma olhada É... É... No nosso drone É isso aí O nosso drone está lá E é isso que a gente vai usar Rapaz A gente vai usar o nosso drone Para fazer o que? Para utilizar É... A... E observar o cara, tá vendo A gente pode examinar ele Mas a gente não consegue ver direito, né Porque a gente está longe e tal Olha aqui, tem um gato aqui, ó Fala, gatinho Você pode examinar a maioria das coisas, tá vendo Onde tiver um... Onde der pra você focar E tiver um bagulho pra... Pra... Pra focar É legal, mas vamos lá Vamos lá E agora a gente vai usar El Dronito Olha lá Tá tirando sarro do cara Que o cara tá pilotando bem Aí a gente vê o drone Sendo usado Que ele tá encontrando alguém Ele tá ali Ele falou que ele é um cara Que usa... Faz a aposta de corrida de cavalo aí Então o cara tá devendo dinheiro E tá fazendo a aposta De corrida de cavalo É um filho da mãe, né Então vamos lá E agora ele falou Então se ele tá fazendo a aposta Ele tem dinheiro nele Então é a nossa hora De entrar Dar as porradas nesse cara E pegar o nosso dinheiro de volta, né Porque ele é um merda Ô seu merda Paga o que você deve Seu merda Vem aqui agora Seu merda Olha aí Cheio da grana E agora eu vou deixar essa aqui Que é da hora E aí Ó Ó Como é bonito Com a barba feita, né Olha aí Ele tá falando um monte de coisa Falando né Eu sou foda E é bom você ir embora daqui Senão eu vou te dar porrada também Só quero dar porrada no Zé da Boina Então vai embora daqui por favor E o cara vai ficar puto Quem é você Eu tô aqui pra pegar o dinheiro do meu cliente Rapaz Seu bosta Antes que você perca mais É isso aí Ele tá puto Ah Falou que eu sou um Um Thug, né Que é tipo um Um capanga Ele falou Não, eu sou um detetive E é por isso Que eu sei que você tem dinheiro Que eu fico com o drone Ele tá explicando todas as coisas Eu vou passar de novo Porque é legal essa aqui Mas é É demorado E ó o cara Ó que filho da mãe Jogou um ferro na minha cara E eu falei Ai meu Deus O que aconteceu E agora é hora De correr atrás dele Outra coisa legal também Que não tem muito em Yakuza Acho que tem uma ou outra vez Mas é Persecção Eu adoro cena de perseguição Desde que eu joguei Shenmue Como Yakuza é o Shenmue É Como é que eu posso dizer É o Shenmue da nova geração É legal ter de novo perseguições Aí viu Tem as Ó Eu errei viu Eu errei Tem os Quick Time Events Pra você fazer E não se ferrar Tá vendo ó Uh Tá vendo aí Você vai mais rápido Uh Vambora 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 Vamos pegar ele Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu 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 apertei Bicho Tá vendo Cara É muito massa Ele jogou Ó Ele jogou uma parada De mim Filho da mãe E você vai Eu adoro Cara Cena de perseguição Em videogame É uma parada Que eu adoro E eu não sei Ai Errei Tomei uma bicicletada Eu não sei Como tem mais Como não tem mais Mano Que é legal pra caramba O negócio Dá pra você fazer Várias coisas Dá pra você ser Bem criativo É E mano Eu sinto que É muito pouco Que tem nos videogames E é legal Ver que o Judgment Tá fazendo isso E vai ter bastante Aqui Que eles tão apresentando Como mecânica comum Uma mecânica que você vai usar bastante A gente conseguiu capturar E agora É hora É hora Da porrada Ó O cara Fuck off Fode fora Fode fora Vamos lá Ó Ele falou que ele Ele já sabe o que ele vai fazer Que ele vai conseguir dinheiro Então eu deixei ele em paz E que ele vai vir pra porrada Ó Nossa senhora hein Sem esforço nenhum hein Só Vamos lá Então vem mano Tá beleza Muito obrigado Vamos trocar O que é que é pra baixo Beleza A gente trocou Toma um chute na cara Isso girou ainda Vem Ó Nossa Ó É da hora a porrada né Pelo amor de Deus Ele tem um estilo de luta Totalmente diferente do Do Yakuza né Yakuza a gente tem lá O Ryo O Ryo O Como é que é o nome do cara do Yakuza Agora eu esqueci É Ryo Eu não lembro agora o nome do cara do Yakuza Mas ele tem vários estilos de luta né Geralmente é Tem o estilo do dragão É E esse aqui é diferente né É um estilo de luta mais Próprio do nosso personagem aqui né Do Como é que é o nome desse personagem Vou ser sincero Vem Vem Toma Ah tá fácil né Eu botei no normal Mas tá fácil Honestamente Vem Sai daí Vem mano Vem aqui que eu quero pegar umas paradas Dá calata de lido na tua cabeça Toma Vem cá E agora a gente vai ó Uh Cara olha que massa É muito da hora isso aqui Vamos pegar A gente tem um pedaço de pau gigante aqui Vem cá Opa Ó Nossa senhora É muito da hora mano E tem muito disso Tem muito dessas Selinhas De você dar uma porrada mais forte Cara É Cara Vocês tão vendo É um jogo Muito divertido Cara Muito da hora Eu sou viciado Eu fico fã Desse tipo de jogo Cara De combate Detetive E tá aí eles falando Qual o seu nome Então você quer tratar de Você quer o meu cartão de negócios É isso aí Cartão de visita Ó lá Ele vai dar o cartão dele Ó lá Ele é o Yagami Yori Yagami Não Não é o Yori Yagami Yori Yagami é do outro jogo Ó Pegou o cartão Tomou o pau E agora me dá o dinheiro Vai mano Por favor Porque já te bati Já corri atrás do C Vai Ainda mano Eu vou me ferrar A gente vai me processar Ih rapaz Nossa Nossa Aí chegou um monstro Olha Dando um tapa É mais humilhante Do que você esperava Tomar um soco Você até aceita Quando o cara Te dá um tapa Puta merda Puta merda Olha lá É muito bom Você dá uns tapa No cara E o cara O cara arregou Falou Não Vou pagar Vou pagar Muito obrigado Não tá sujo de sangue Por favor O cara ainda segura O dinheiro Ele disse que vai processar Se eu pegar isso Diz que eu quebrei o nariz dele Ele Eu que bati primeiro Que a corte vai Ih Ele tava com o microfone Pra mostrar Ah não Ah não Não é microfone É um bagulho de detetive É uma insígnia De advogado Então ele Tem certeza que você vai O cara te desce a porrada O cara fala Vou te processar Você fala Tem certeza Eu sou advogado Você puta que pariu Puta que pariu E é isso galera Esse é Judgment Vocês já viram aí Como eu falei Cutscines sérias Daoras Com porradaria maluca Desenfreada E com trabalho de detetive Bem legal Com umas mecânicas Daoras que tem De detetive Vale muito a pena Você dar uma olhada Como eu falei Essa demo tá de graça Baixa a demo aí No Playstation 4 Joga Vê se você gosta Cara Eu adoro E eu recomendo muito Pra todo mundo Então vão lá Comprem Joguem Que vale a pena Vale a pena dar dinheiro Pra esse tipo de jogo Pra gente incentivar Que mais Sejam feitos assim Mas é isso aí Por isso eu vou ficando por aqui O vídeo já tá gigante Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Vou te comer